Boa tarde pessoal, a santa paz de Deus aí a todos, tudo bem com vocês gente, como é que vocês estão? Boa tarde pessoal, chegando aí, vamos aqui uma livezinha, como vocês sabem essa semana eu estou um pouco doentado, mas com a ajuda de Deus tudo vai ficar bem, né gente? Deixa eu pegar aqui um paninho para limpar os pincéis. Boa tarde pessoal. Deixa eu pegar só um pano aqui, estou sem paninho aqui, para limpar o meu pincel, tá gente? Só um segundo. Boa tarde pessoal. Boa tarde pessoal. E aí Pronto, peguei. Oi, pessoal. Tudo bem, gente? Ai, gente. Também, Noemi, eu tô... Uns quatro dias que eu venho com febre, todo dia. Bastante. Obrigado por compartilhar, Sueli. Tá? Uns quatro dias que eu venho tomando de pirona pra baixar a febre, mas... Parece que essa gripe tá difícil de ir embora. Aqui tá eu, tá o pai, tá... Tão bastante gente, né? Assim. Pessoal, tô melhor um pouco. Eu tomei uma de pirona agora. Eu tava cedo, eu acordei bem ruim com a garganta inflamada. Aí, eu... Quando foi agora a tarde, eu tomei uma de pirona. Pra pessoa não tá parada, né? Pra pessoa também tem de... De trabalhar. De mostrar aí o trabalho. Só um minuto, gente. Desculpa aí que eu engasguei aqui. Mas tô bem melhor. Tá bom? Amém, gente? Nós vamos lá, gente. Vamos aqui, ó. Gente, eu tô mostrando aqui um pouquinho das flores. A gente vai pintar todas as casinhas. Lembra? Lá da apostila de casinhas. Quando eu tiver uma melhorinha, a gente vai pintar ela. Tá bom? É. Eu tô divulgando também, nesse vídeo, a minha nova apostila de flores. Tá, gente? Prozão, explica direito. Obrigado, Maria. Deus abençoe. Gente, essa apostila... Quem compra ela... Automático... Eu sou de Alagoas. Tá, Sueli? Quem compra ela... É... Quem compra ela... É 20 reais ela. Automaticamente, você já entra no curso. O curso, as aulas... É... Já tô produzindo elas. E vou postando elas. Lá no grupo de vocês. Tá bom? Esse não vai ser ao vivo. Mas você vai ter todas as aulas. Dessa linda apostila. Então, é apenas 20 reais. Tá bom, gente? Ó, chama nesse zap aí. Vai ser um curso muito bom. A apostila vem 20 gráficos. Tá? Ela vem 20 gráficos e tem todas as flores. Tem... É... Margaridas. Tem... É... Orquídea. Tem girassol. Tem todas. Tá bom? E eu vou lhe ensinar de uma forma bem fácil. Você vai amar as aulas super fácil. Olha lá. É, Meire. Pode chamar nesse. Tá? Esse aqui é o meu pessoal mesmo. É que eu tenho outro. Mas chame nesse aí que é o meu mesmo. Tá bom? Daqui a pouco eu respondo. Ó. Vamos pegar aqui... Eu vou pegar um pouquinho do Violeta. Violeta. Um pituar. E eu tiro sempre um pouco do excesso na minha mão. Você vai ver como é fácil pintar flores. Ó. E eu venho aqui, né? Já fazendo... O meu essumado. Ó. Pode tocar na sua flor. Tá certo? Gente, lembrando que essa apostila... Você não vai ter ela toda hora. Tá? Essa aí é limitada. Porque ganha o curso. Já tô produzindo as aulas dela. Pra ir postando já. Quem for comprando já vai assistindo. Uma tarde abençoada aí a todos. Tarde de domingo. Quem for para o culto. Né? Quem for para a igreja. Ore por mim. Esqueça não de orar por mim. Boa tarde, gente. Boa tarde. Para os que vão assistir outra hora, né? Também... Um bom dia. Uma boa noite. Ó, gente. Fiz aí o essumado. Tá certo? E eu coloquei as folhas dessa flor... Esqueci aqui, ó. E eu fiz as flores dessa flor... A folha dessa flor... Né? Com essas dobraduras. Tá bom? Vamos lá ver como é que faz essa dobradura. Eu vou preencher ela com verde oliva. A folhinha. Oi, Dionne. Já... As primeiras remessas já foram enviadas. Tá bom? Tá bom? Boca da Mata. É meu vizinho mesmo, aqui perto. Tem um clube aí aquático, né? Um parque, parece aquático. Bem legal, que o pessoal fala bastante. Até umas turmas de alunos já foram pra lá. Boca da Mata. É bem aqui perto. Eu sou aqui perto de Itacoarana, gente. Perto de Arapiraca, né? Também fica perto da Arapiraca. Palmeira dos Índios. Aqui em Alagoas. Ó, só preencher aqui. Gente, tem aula nova lá no meu canal, tá? A minha irmã, pintando com alegria. Não esquece de ir lá. Oi, Nelly. Nelly, tudo bom? Marilete. E a todos aí. Gente, ó. Agora vou ensinar de forma super fácil. Como é que você faz essa dobradura, tá? Pessoal aí tem muita dúvida. Você só faz folha dobrada. Gente, pra você dobrar a folha, você... Obrigado por compartilhar. Ó. Não precisa nada demais. Só isso. Ó. Coloca a sombra embaixo da folha. Da dobradura. Limpa o pincel. E você apaga aqui um pouquinho. Tá vendo? Pega um pouquinho dessa sombra. Dou uma entradinha no meio da minha folha. Ó. E venho aqui no pé da folha. Ó. Já dobrou, ó. Tá vendo que já dá pra perceber que ela tá dobrada? Pega mais um pouquinho, gente. Ó. E dobro aqui. Aí você pega um pouco da sua sombra. Aqui você já dobrou. Tá bom? Aí o que é que você faz? Você pega um pouquinho da sombra. e coloca aqui atrás. Lourdes, tudo bom? Lourdes, vamos adquirir essa postila. Se você... Aliás, quem compra ela... Eu vou mandar a mãe fazer... Eu fiquei de mandar ela fazer um lambedor. Eu acabei esquecendo. E o pai veio aqui em casa, que eu moro só, gente. Aí eu acabei esquecendo. Ó. Tá vendo? Chego embaixo da dobradura. E faça a sombra. Ela já dobra automaticamente. Tá vendo? Aí eu dou uma limpada. A minha irmã... Sim, gente. Como eu tava falando... Ó. Venho no pé também. É... Quem compra é a postila, gente. De flores... De flores... São várias flores. É orquídea, papola... Você zirou algumas, né? Eu fiz até algumas postagens aí. Automaticamente... Você já ganha o custo, tá? Professor, quanto é? 20 reais. Tá? Só 20 reais. Olha lá, gente. Tá vendo? Escurece um pouquinho embaixo. E agora vem a luz. Tá bom? Boa tarde, pessoal. A todos. Obrigado, gente. Deus abençoe aí a todos. Tá me desejando melhoras. Vou pegar um pouquinho do marfim. Ah, eu tô uns 4 dias acima, ele. Uns 4 dias de cama. Só Deus. Hoje eu não levantei pra nada. Só pra comer alguma besteira. Que a pessoa também fica... Sem apetite. Né? Amém, irmã? Obrigado, gente. Ó. Pega um pouquinho do marfim. E aí você... Olha bem. A gente escureceu embaixo da dobradura. O que é que a gente vai fazer? Em cima dela, um pouquinho de tinta com um pincel pequeno. Ó. Você vai dar uma clareada. Por quê, gente? A luz, ela deixa alto. Ó. Deixou mais alto. A sombra aqui, ela deixa o quê? Ela deixa baixo. Entenderam? Então eu pego aqui. Ó. E venho por cima da sombra. A sombra tá embaixo. Eu venho beirando ela. Levemente. Eu dou uma clareada. Aí ela fica com esse efeito de dobradura. Pego aqui um pouquinho, ó. Do meu verde. E dou só uns toques, ó. Um. Dois. Um. Dois. Não venho tocar na sombra, tá bom? E aí eu essumo, ó. Organizo aqui. Pra ficar aquelas vírgulas da folhinha. Ó. Apago bem. Olha aí que folha simples, gente. Ó. Pego aqui. Um. Dois. Pego aqui, gente. E apago. Obrigado, Maria. Pelas dicas. A todos aí que tá me dando bastante dicas. Que tá torcendo pela minha melhora. Tá bom? Olha lá, gente. Já fiz aí as folhas dobradas. Agora vamos para a margarida. Tá vendo? Que vocês não podem perder. Esse curso de flores vai ser perfeito. Tá, gente? É. Vai ser posto. Oi, irmã Idy. Amém, minha irmã? For pro culto hoje, irmã. Me apresenta lá em oração. Pede oração por. Por causa. Família. Pela. É. Enfermidade. Meira, eu tô há quatro dias. Quatro dias que eu não levanto da cama. Aliás, levanto só porque eu preciso. Ah, professor. Mesmo doido fazendo aula, gente. A gente tem que trabalhar, né? A gente tem que vender o meu trabalho. Criar a postila. Dar aula. Senão, como é que a gente coloca o pão de cada dia, né? Dentro de casa. Pessoal. Olha lá. E agora, de forma super fácil. Super fácil. Você vai fazer essa belezura. A gente vai pegar um pouco do magenta. Ou você pode ir com outra cor. Pode ir com vermelho. Vamos com esse vermelho aqui. Vermelho. Carmin. Pode ir com magenta. Gente, gratidão, Márcia. Deus abençoe. Pior que eu não tenho, Mário. Aqui não tem gengibre. E eu separo logo aqui o círculo. Olha lá. Eu quero elas meia branca. Não quero ela, né? Dessa cor. Amém, meus irmãos? Gente, é só 20 reais, tá? A postila. Aí compra a postila e eu já jogo lá no... No grupo. Tá certo? Eu já jogo lá no grupo do curso. Tá bom? Vai ter... Ah, mas eu sou quantas aulas vai ter nesse curso? Gente, vai ter todas as 20 aulas gravadas. Obrigado, Cida. Deus abençoe. Obrigado, Maria. Olha lá. Fiz isso. O que é que eu vou fazer agora, ó? Joga pra cima, gente, ó. Joga pra cima. Joga pra cima. Joga pra cima. Até, ó, pra não ficar muito espaçoso, eu joguei ali um pouco também. Tá? Se você ver que vai ficar muito espaço na sua margarida, você joga outra pétala no espaço. Joga a tinta, depois você puxa o acabamento com o branco. Ó, saiu jogando. Joga pra cima. Se você não tem um pituar, pode jogar normal. Vou mandar o pai trazer uns limãos. Oi, Lineuza. Lineuza, o pior é que eu tô sem transporte, né? E aqui, como eu moro no sítio, aí pra fazer o teste de Covid, eu tenho de ir pra cidade. Até tava muito com vontade de congregar hoje, mas infelizmente não tem como eu ir assim, né, gente? Até pela saúde do próximo, não tem como eu ir. Posso ser que seja Covid novamente. É porque também, gente, eu tenho um sistema imunológico muito baixo. Eu tenho rinite, tenho sinusite. Qualquer coisinha ou gripa. Eu não sei por quê. Já fiz exame de sangue, exame de uma coisa, de outra. E não tenho nada, graças a Deus. Mas eu acho que é do organismo mesmo, da pessoa, né, gente? Ó, agora sim. Vamos pegar o branco. E vamos voltar de cima para baixo. E do seu reino. Olha lá. Não, Isa. A postila é em PDF, tá? E as aulas é em um grupo fechado. Tá bom? Obrigado, gente. Deus abençoe. Não tem medo. Não pode, gente, ter medo. O medo, né, quando a gente, por exemplo, a gente tá, faltou energia. Quando a gente tem medo, a gente fica vendo até voltas, coisas. Então, o medo faz aparecer as dificuldades, faz aparecer. Já tá dizendo medo, né? Então, não pode, tá bom? Pega um pano assim, mais fácil, ó. Esse pano aqui, gente, é a tricoline. Tá bom? Se você tá iniciando, inicia nela. Depois você muda pra sacaria. Quem tem dificuldade na sacaria, usa um pouquinho de diluente, tá? Mistura um pouquinho com a tinta, que vai ficar bem fácil dela escorregar. Ó, pego aqui, pontinha, um lado. Tinta no meio do pincel, ó. Jogo para baixo. Isso, Nadilma. Bora fazer, Nadilma. Eu envio, eu envio por e-mail ou pelo zap. Aí, a senhora comprando, eu já coloco a senhora no grupo. Tá bom? Olha lá. E eu pego aqui do outro lado, joguei a minha pétala. O que é que eu faço com o excesso? Jogo para baixo. Olha lá. Vou fazendo outra. Olha lá. E você limpa. Cuidado para não ficar excesso. Olha lá. Tá vendo? Fica o reflexo do... Olha aí. É difícil, gente. Não é fácil? Pois, é porque já é apenas R$20,00 as 20 aulas, tá? E a apostila. E não tem como eu enviar pelo correio, porque aí também... Ela sairia para... Aliás, eu ainda iria ter de pagar, né? Me perdoe, mas infelizmente não tem como, tá? Pelo correio. Olha lá. Pego aqui. Um lado. Puxo o outro lado. Gente, não tem erro, tá? Pega aí a confiança e você vai caprichar. Obrigado, Eliette. Oi, Márcia. Tudo bom? Branco. Eu estou usando o branco, tá bom? Tudo bem, irmã Elisabeth. Vai ao culto hoje, irmã. Se for, adeus por mim, tá? Olha lá. Tá vendo, gente? E eu venho aqui. E olha como ela vai ficando. Assim que você comprar, Marluz, eu já coloco você no grupo. Ó, só chamar no zap, aqui é o DDD, tá, gente? Você tem que colocar o 82 de Alagoas, 981-60-48-94, tá bom? Essa apostila, gente, ela é limitada, tá certo? Pra não ficar muita gente no grupo também. A minha irmã Eliette, olha a Deus por mim, tá? Não esquece, não. Ó, gente. Como é fácil. Não é simples? Ah, não é fácil. Mas é fácil, mano. Pega um pincel pequenininho, tá? E você vem, ó. Que bom, irmão. Deus abençoe, irmã Elisa. Ó. Mas ela já vai no tamanho normal, Elisa. Aí só você vai imprimindo de um por um, ou de dois em dois. Tem o Silvana. Chama no zap, vamos fazer esse curso, tá? Amém, irmã Meire. Deus abençoe. Eu tenho, Elisa. Minha imunidade é muito baixa. Agora, por que? Eu não sei. Eu não sei se é alimentação também, que eu só como duas vezes por dia. Eu não sou muito, assim, de comer, de... Eu gosto muito de comer besteira, lanches. É pessoa que mora só. Vocês já sabem. Oi, irmã Jacira. Deus abençoe. Pessoas que moram só, vocês sabem como é, né? Eu me dá uma... Gente, eu gosto muito de cozinhar. Eu sei cozinhar tudo. Só que cozinhar pra você só é muito ruim. Eu gosto de cozinhar meio quilo de arroz, muito feijão. Acho que a pessoa acostumada, né? Que a mãe sempre cozinha passando. Olha aí, gente. Tá vendo? E agora vamos fazer, pessoal, esse miolo. Vou ensinar ele também de outra forma. Bem fácil. Amém, irmã? Deus abençoe, irmã. Vou comprar mesmo, Márcia. Boa dica, viu? Esse de vitamina C. Um tempo eu comprei um até me sentir melhor. Fez bem me lembrar. Deus abençoe, Márcia. Ó. E agora eu vou pegar a siena natural. Olha lá, gente. Que fácil, ó. Broxinha, né? Pituazinho. Gente, deixa eu puxar mais pra cá. Tá vendo? Dá pra ver aí certinho. Ó. Tá dando pra ver. Olha, gente. Aí eu pego aqui e eu venho, ó. Fazendo o miolinho. Aqui dando umas batidinhas. com o siena. Com o siena. Pronto. Olha, pronto não. Fizemos isso, né? Amém, Terezinha? Ainda não, filho. Mas no tempo de Deus. Terezinha, essa aqui eu vou enviar lá no grupo, tá bom? Ana, quais as flores que vêm no curso? Deixa eu explicar pra todo mundo rapidinho. Vem rosas, margaridas. Vem aquela papola grandona que vocês viram, branca. Já viram ela, né, gente? Aquela branca grande. Que eu pintei. Tá lá no meu canal, tá, Ana? É, vem... Flor do deserto. Girassol. Copo de leite. E orquídea. É, são essas. Aí eu pego um pouquinho do sépia. Um pouquinho do sépia. Você vai pegar. Ó. Lado do pituar. Ou pode ir com o pincel normal. Você vem, ó. Dando umas batidinhas em volta. Ó. Como se fosse o miolinho de um girassol. Gente, dá pra você fazer várias no barrado de cama, né? Dá pra fazer qualquer cor por baixo. Tá bom? Gente, gratidão aí pelos cuidados. Pelo carinho que vocês sempre têm por mim. Né? Deus abençoe imensamente, gente. A vocês de coração. Ó. Um pouquinho no meio. E a batidinha. Aí a gente vai fazer o quê? Vamos clarear esse miolo. E dar o efeito final dela. Oi, Odete. Tudo bem, filha? Ó, Odete. Aí agora você vai pegar. Um pouquinho do amarelo canário. Para clarear. Tá bom? Com o mesmo pituar. Você vem aqui do lado de cima. Ó. E por baixo, gente. Ó. Por cima e por baixo. Para ficar essa profundidadezinha aqui. Amém, irmãos? Assim que compra, Ana. Eu já coloco no curso. Tá? É vinte reais. E o curso é totalmente gratuito. É uma belezura. Tá certo? Aí agora vamos dar a finalizada. Vou tomar, irmã Isa. Vou tomar assim. Tá bom? Lá na mãe tem. Lá no sítio. Vou mandar o pai trazer. Amanhã eu vou fazer um suco. Ó. Vou pegar agora com berinjela. Ou pode ser o vinho. E o pituar, o filete, né? Pseu zero, o filete. O pessoal chama. Eu venho aqui entre elas, ó. Entre uma e outra. Olha aí. Tá vendo? E aí o que é que eu vou pegar? Vou pegar mais um pouquinho, ó. Coloco uns pontinhos. Pra ela ficar um pouco diferente. Olha aí. Com uma mesma cor. Eu já venho aqui, ó. Linha do meio. Faço uns galhinhos aqui na folha, gente. Com a própria berinjela. Pintura simples. Amém, irmã? Uma pintura simples é não deixar secar, Ana. Essa dificuldade em unir as cores é porque você tá deixando secar, tá? Sua pintura. Use um pouquinho de diluente pra que ela não chegue a secar. Olha aí que simples, né, gente? Tá vendo? Gostaram? Gente, vamos lá. Quem quiser adquirir, tá bom? Se Deus permitir, mas pra umas oito horas, se eu tiver melhor, irei fazer outra live. Se não, talvez amanhã ou terça, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus.